Bom dia a todos. Olha, pessoal, eu comprei essa máquina, ó, bobina mágica 270, uma ótima máquina, uma máquina Singer antiga, toda de ferro, né? Vocês sabem que eu trabalho com modelagem, com costura, ela é toda de ferro, mas aí quando eu fui comprar, a moça me informou que ela tá com um pequeno problema. E disse que não tava enchendo a bobina e tá um pouco lenta. Aí ela falou pra levar pra consertar, né? Como eu comprei com valor baixo, mas aí eu mesma, como eu entendo um pouco de máquina, eu resolvia dar uma olhada, porque eu achei que ela tava lenta, mas não é o motor, porque o motor tá novinho. Então, é esse pedal aqui, né? Calcador, né? Pedal. Ele tem esse carvão, ó. Ele tem esse carvão. E é esse carvão o problema dele. Tá todo defeituoso, gasto já, deve ser muito antigo, né? E agora eu vou procurar um pra comprar, pra poder arrumar. É, aí eu mesmo conserto e economizo, né? Eu paguei um valor bem baixo nela e assim, com certeza, uma máquina dessa, estando consertada, estando tudo certinho, você pode vender 400, 450. Eu paguei 150 nela. Então, é 20 reais esse carvão, né? Então, vai ficar bem em conta. Depois eu falo pra vocês se deu certo, né? Se eu consertei e se tá tudo funcionando.